A promessa que nós fizemos, eu quero realizar, mas ninguém lembra seus nomes. Você tem que entender uma coisa Tetsu, você é a cota do vídeo, entendeu? Ninguém gosta de você, você é chato, você usa drogas, usa drogas pesadas, você não usa Pokémon? Cara, Pokémon não tá sendo um dos melhores assuntos pra se falar ultimamente. Eu tava editando o react da Pitas pra postar, né? Aí é muito louco que ela entra no Pokémon Center e eu comento no vídeo, nossa, quando eu fui não tinha essas plush aí, né? Tinha umas outras, né? Porque é rotativo. Se tivesse uma do Typhlosion, eu comprava. Ah, não, 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 não. E tipo assim, eu gravei antes dos bagulhos vazarem, tá ligado? Tipo assim, um dia antes. Você colocou um disclaimer? Não, eu deixei no vídeo, foda-se. Eu fiquei, mano, não é possível, velho. Mas a comunidade de Pokémon problematizando essa merda vai tomar no cu, né? Nossa, pelo amor de Deus, chato pra caralho. Mano, o pior de tudo é que tem umas galeras que ficam tipo Ai, nem todo o Typhlosion, mas sempre o Typhlosion. Tipo assim, eu sei que é uma piada. Mas o que a galera da piada não sabe é que tem gente que tá defendendo de verdade, tá ligado? Esse daí é o começo do Iceberg. Tem gente que realmente tá fazendo textão e explicando que tipo, mano, é uma espécie. Esse daí é um indivíduo, isso era um folclore que foi deletado. O Pokémon não fez nada disso. Vocês não podem ficar reclamando. Não, mano, mas não é o Typhlosion. É o Rissui Typhlosion. Ele é ancestral. É, você tem que entender que é só uma lenda, meu. Isso não necessariamente afeta o jogo em nada, sabe? Sim, a gente sabe, brother. A gente só quer zoar, caralho. Cara, que... Nossa, que chatice. Sabe o que tem tudo a ver com esse assunto, Typhlos? O quê? Assistência técnica. A gente vai assistir esse vídeo aqui, ó. Deixei o PC sem defeitos numa assistência técnica. E bora ver no que dá, né? É do Makarov. Eu não conheci esse canal. Eu vi que alguém postou um react desse canal. E como um bom reactor, eu cliquei no vídeo original e não assisti o react. É isso que se faz nessa comunidade. A gente rouba o conteúdo dos amiguinhos. Muito obrigado. Seja lá quem fez o react. Tá pronto pro vídeo, Teto? Só pronto, só pronto. Eu queria fazer um orçamento de uma opção. Contextualizando. Eu decidi mais uma vez levar um PC funcionando. Não, ele já contextualizou. Antes da gente poder pausar e perguntar, nossa, que... Pô, contextualizando. Não vai pausar o vídeo. Pausei agora. Quem é melhor aqui, hein, Makarov? Hã? Hã? Ué. ...perfeitamente pra uma assistência técnica. E dessa vez eu fiz da seguinte forma. Montei o computador com os cabos bem bagunçados. Coloquei o Windows 8. E pra simular o suposto defeito, a única coisa que eu fiz foi desligar a chave de energia da fonte desse computador. Mano, eu acho que o maior defeito mesmo é o Windows 8 no PC, né? Porra, então, né? Nem pra ser o 8.1. Meu Deus, mano. Até que isso não piora se fosse... Não, o 8.1, ele corrigiu o 8, porra. Ah, não, mano. Ainda é muito ruim. Não importa. Sim, mas o 7, não... Ah, então ele só desligou da energia. Tipo, é o bagulho, tipo... É o técnico botar na tomada, ver que o botão tá desligado e testar na frente dele, tá ligado? É a chave da fonte. Ninguém vai testar na frente dele, né? Certeza. Beleza. É sim. ...que neste vídeo você terá um misto de risos com raiva e indignação. Se você gostar do conteúdo, por favor, se inscreva no canal. E não deixe de colocar a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Vamos pro vídeo. Vamos ver as placas, vamos ver as placas. Calma, calma. Deixa eu voltar na setinha. Não coloque... Ah, pode ler, pode ler, pode ler. Não coloque preço no trabalho de outros. Se você achar caro, rápido ou fácil, é simples. Economize. Faça você mesmo. Muitas vezes o valor não está na facilidade ou rapidez de se fazer algo, mas sim no conhecimento, talento e capacidade de saber o que você está fazendo. Sentiu, né? Você já viu aquele perfil do Twitter? Se tem placa, tem história? Exatamente. É que quando o cara escreve a placa com mais, eu não estou muito afim de saber a história. Não, e aí, olha. Aí você pega, vai um pouquinho pra direita, vai um pouco mais pra direita e aí tem a plaquinha. O outro técnico faz mais barato. Vai lá. Ou seja, o cara sentiu duplamente, tá ligado? Ele está num lugar assim que nem é fácil de ler, né? Ninguém entra na loja e começa lá embaixo do balcão, tá ligado? Então, pensando na ergonomia de crianças e pessoas de baixa estatura, sabe? Essa bancada aqui, vocês não sabem, tem a altura do Tetsu, a cabeça do Tetsu bate aqui. Não, 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 tá vendo esse recuo aí? Eu consigo ficar embaixo dele, assim, pra me abrigar da chuva, depender. E tem outra placa aqui, ó. Não, é, não aceitamos cheques, é normal. Que bom, né? Porra. Porque cheque é mó suave, você já recebeu um cheque? Essa frase pareceu muito sexual. Agora precisa ficar, tá? Ah, tudo bem, sem pressa. Pode ser, pode ser, fonte. Fonte, né? É. Fonte é um dos... Se ele está falando que não liga, ele já assume que é fonte, faz sentido. Mas sabe o que faria mais sentido? Ele pôr na tomada e testar. Ah, tudo bem. Aí você me passa o orçamento do WhatsApp? É, ela vai fazer a ficha aí, tá? Ah, beleza. Mano, é tipo assim... Nossa, eu preciso espirrar. Fala, fala que eu vou espirrar. Ó, atenção. Máquina Gamer não aprovado será cobrado... É um orçamento de 200 reais. O que isso significa? Mas o que configura uma máquina Gamer? E como assim aprovado? Porque vamos lá. Eu não sei se, por exemplo, o meu computador... Não acho que é um computador Gamer, tá ligado? Não, é Gamer, é Gamer. Se ele é dedicado para jogos, ele é Gamer. Não, mas assim... Ele roda bem jogos, mas eu não montei primariamente. Mas assim, eu, por exemplo, coloquei umas coisas mais pensando em poder mexer os programas da Adobe, assim. Não, sim, também. Eu tenho 32GB de RAM para mexer com música, mas o meu computador ainda tem uma placa de vídeo Gamer, velho. Ah, sim, a placa de vídeo é a única coisa que eu falei, mano, quer saber? Eu vou chutar o balde aqui, mas foi só isso. Se não está na casa da sua tia, é Gamer, tá ligado? Acho que é essa a moral da história. E se você tem uma RTX na casa da sua tia? Ah, e tua tia é Gamer? Ah, entendi. É, o que eu ia comentar, velho, o que tinha acontecido antes? Ah, é, assistência técnica. Minha interface de áudio antiga, que era uma Scarlett 2.4 da primeira geração, tinha uma época que deu um problema no jack de fã de ouvido, né? E eu tive que procurar assistência técnica. Levei na assistência técnica, a primeira coisa que o técnico fez foi plugar. Tipo, conectar toda, ligar e testar, entendeu? É tipo assim, o cara vai deixar o computador aí e o maluco nem liga, tá ligado? Você tem que testar na frente do cliente para falar, ah, não está funcionando. Então, a mesma coisa, eu vou dar um exemplo diferente, né? Eu fui levar o meu Nintendo DS no concerto, né? Aham, boa, boa. Porque, pô, quer ressuscitar e tal, jogar uns jogos de Game Boy também, né? De Game Boy Advance pela entradinha, pô, beleza, eu vou levar. Só que ele, tipo, é... Eu não lembro exatamente o que que acontecia, mas ele dava problema na hora, ele às vezes não reconhecia o R4. O problema é R4, né? Não é o DS. Não, 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 qualquer R4, qualquer cartucho assim, tipo, às vezes ele ia, às vezes não ia. Tipo, eu já tinha feito teste com outros cartuchos e tudo mais, mas o problema realmente, tipo, estava no DS. Ah, e o Touch, o Touch também estava meio estranho. Aí eu fui lá, a primeira coisa que o cara fez foi abrir o DS, ligar, tudo mais, pegar os cartuchos deles, tipo, testar com cartuchos deles, tudo mais, assim, de alguns outros jogos, né? Ficar apertando Touch e tal, assim, testando tudo bonitinho. Na sua frente, né? Aqui tem muita placa. Os produtos que não foram retirados no prazo de três meses serão vendidos para cobrir o custo da manutenção estadia. Justo, foda-se, beleza, isso aqui de boa. O cara ficou três meses, não é? Tipo, a menos que você deixe... Ah, vou viajar a sua volta daqui a três meses, tá? Não, não, tipo, isso acontece. Não, não pode fazer isso, Tetsu. O quê? Do pagar o orçamento? Você cobrar o orçamento, velho. Se a pessoa não faz serviço, não pode. Então, eu já vi um pouco desses aí, já, de tipo... Não, é contra o Código de Defesa do Consumidor, velho. Vão chamar o Ben Mendes, velho. Não, mas eu já vi isso. Essa parte é até mais comum do que, tipo, parece. Nossa, não, se você ver isso, você caga na loja do maluco, velho. Tira as calças e caga no chão, velho. Vai se fuder isso, não pode. Não, na frente dele. Não pode, é ilegal, mano. Eu tenho comércio, filho. Eu não tenho, né? Minha família tem. Foda-se, eu tenho comércio. Eu sei que essas coisas não podem, filho. Se não decidir ficar com o serviço, você terá que pagar pelo menos o orçamento. São palavras do próprio técnico. Eu já vou falar mais sobre isso, porém, essa é a melhor parte do vídeo, cara. Porque enquanto eu estava dando uma volta na rua, ele me ligou. E foi isso aqui que aconteceu. Ah, não. Tendo um biqueiro. Alô. Oi. Oi, Felipe, só um minuto, o senhor vai falar. Tudo bem. Ai, meu filho, Felipe, só um minuto, só um minuto. Deixa ele ver se eu não vai ver agora. O que que acontece com ela? Então, meu amigo falou que ela não estava ligando. Bom, aqui é o seguinte. Você ganhou essa máquina, o Windows que está aqui, eu fiz ela ligar, tá? Troquei aqui uns componentes, uns cabos que estavam errados e tal, mas já voltou a funcionar. Ah. Só que aqui, só que dá um detalhe, aqui é o Windows 7 aí. 7? Tem uma senha, tem uma senha aqui, é a senha do seu amigo, sei lá de quem é. Deixa eu ligar aqui de novo pra ver, dela aí. Aí tinha uns cabos USB... Tá, mas aí eu tenho uma dúvida. A tela de bloqueada do Windows 8 e do Windows 7 é diferente? Cara, eu acho que é, velho, porque... A Berto, eu sei que é totalmente diferente, mas o bloqueado é diferente? O bloqueado, acho que é o mais diferente, se não me engano. Faz muito tempo que não usou o 8, mas... Vou ser o responsável por isso, dá uma olhada aí. É, ok. Vamos continuar vendo o vídeo. Aham. O frontal estava desligado, uma série de pola desligada que eu liguei. Aham. Então aqui agora, a máquina está voltando a funcionar, e aparece aqui um tal de FPS... Cara, está totalmente diferente, velho. Ah, deve ser o login dele antigo, eu tenho que pegar a 100, então. É, então, mas aqui é o Windows 7, velho. Você vai ficar com o Windows 7? Tem certeza que é o 7? Por que não ficar com o Windows 7? Opa. É que ele tinha mencionado que estava com o Windows 8. É, eu no meu zoom, bom, o Windows 7 e o 8 é uma porcaria, só que não roda mais nada. Aham. Tudo bem. Mas, obviamente, pode ser o 8 também, que tem a mesma cara os dois, né? Mas aí, você vai ser... Não sei, você vai ser... Não, mas passa aí, rapidinho. Manda. Fala merda do 8, tudo bem, tranquilo. Mas fala mal do Windows 7, velho. Não, assim, na época o Windows 7 era incrível, mas hoje em dia ele não serve pra nada. Ainda roda muita coisa no Windows 7. Sério? O que parou... Pra você ter uma ideia, foi, sei lá, um tempo atrás que parou de ter meio suporte pra Windows XP e algumas coisas. Pra mais o serviço da instalação e formatação do Windows, o Office completinho, tudo, fica a mais 170, 370, tudo. 370, tudo? É. Aí, zero, vai com o seu nome, com o Windows, o Office, tudo completo. É que, na verdade, eu não me importo muito com o Windows, porque eu vou usar ela pra colocar câmera, né? Então eu fico só com os 200 mesmo? Ah, então tá bom, você sabe? Você vai colocar câmera numa máquina dessa? Vou, por quê? Câmeras aqui de segurança? Isso. É, essas câmeras caseiras, sabe? Ah, mas você não gosta de jogar dinheiro fora, hein? Caralho, que babaca, velho. Ah, então. Que babaca, velho. Ah, cuzão. Você gosta de jogar dinheiro fora? Diz assim, beleza. Você não precisa de uma máquina dessa pra fazer câmera de segurança, mas assim, o problema é dele. Exato, a máquina de quem? O dinheiro de quem, velho? É, ele ganhou a máquina do amigo. Foda-se que, tipo, é matar a formiga com bazuca, tá ligado? Foi de graça. Boa, então. Avião, pô. Nossa, eu... Aí, aí, forçou, né? O que foi que você falou? O que que tinha piscado lá na tela? Tinha piscado no texto, né? Ah, é o avião. Ele tá falando das frases dos caras, tipo... Ah. Eu não consigo entrar na senha, né? Mas eu acredito que seja, eu não vou. Eu tenho placa de vídeo. Aham. Eu não vi, se eu for, eu não sei se tiver de memória. Aham. Deve ser um... Deve ser um... Um AMT Phenom. O Phenom foi lançado há quase 20 anos. O cara só tá falando qualquer bosta. Aham. E se tem uma senha, não dá pra entrar. Mas que é uma que minha, pô, é, mano. Pra você só ligar a câmera caseira. Não, um Phenom pra ligar a câmera seria de burro. Mas de qualquer forma, você precisa da senha. Ele tem a senha, né? Ah, tem. Eu peço pra ele. Ah, tá. Então, ele tem a senha e dá pra mim saber o que lá que ela entra. Mas sem senha não dá. Eu tô na rua, eu passo aí e pego, então. Fechou. Então, eu vou deixar fechadinho e tal, tá bom? Valeu. Eu finjo que não percebo, mas tudo está sendo observado. O esperto se faz de bobo pra ver até onde o burro se faz de inteligente. Eu nem sei pra onde eu começo aqui. É bom esse áudio. O Phenom não tinha defeito nenhum, mas ele alegou que tinha problema nos cabos, que ele mexeu nos cabos, ligou coisas que estavam soltas e não tinha nada solto nesse computador. No máximo, um fiozinho do HD LED do painel frontal que não interfere em nada no funcionamento do mesmo. E depois tentou me empurrar uma formatação, pô, nas palavras. Pô, esses fiozinho do LED, velho. Puta que pariu, velho. Que tortura que é passar esses negócios. Cara, o pior que aquilo é pra quebrar é 2P também, velho. Nossa, também. Eu não entendo até hoje. Será que tem, tipo, um adaptador que, tipo assim, você encaixa nos pinos e aí fica pendurado como se fosse um gabarito, porque aí fica mais fácil de conectar, você só conecta, tipo... Cara, não sei. Eu sei que, tipo, quando fui montar meu PC, eu abri o vídeo do... Peraí que minha irmã vai falar alguma coisa muito estúpida. Comprei a roupa numa loja de presidiário. De verdade. Eu não vou tirar isso do React, tá? Pode, pode... Beleza, tchau. Minha irmã comprou uma roupa de presidiário pra fazer cosplay de Vector. Fecha a porta aí. Ah, é? Ah, é? O profissional que estava na máquina era uma porcaria. Isso me custaria 370 reais. Antes de eu falar da grosseria desse atendimento, é importante vermos o quanto o técnico não sabia do que estava falando, né? Primeiro porque, em todo momento, ele deixa claro o quanto esta máquina é muito potente, é uma máquina muito boa. Nervosa. Na verdade, não é, pessoal. Isso aqui não passa de um i5 de quarta geração com uma GT730. É um computador que é de 2014. É um PC bem antigo. O que tem lobo nele é o gabinete. Não, já era antigo em 2014, né? Porque em 2014 eu tinha uma 1070. Eu ainda tenho ela até hoje, aliás. E só isso. E quando eu pergunto pro técnico, nossa, mas qual é a configuração desse computador? Ele alega que não sabe, né? E chuta um AMD Phenom, que é um processador que já tem quase 20 anos. Ou seja, me parece ser um técnico muito parado no tempo. E ele diz, então, que não sabe porque o PC não está com a senha de acesso do Windows. Eu precisaria dar a senha pra ele ver qual é a configuração. Qualquer técnico minimamente competente sabe que você identifica quais são as peças olhando pra própria peça. Porque vem escrito. E falando sobre a grosseria... Todas as peças vêm escrito? Todas, todas vêm escrito, eu não sei. Talvez sim. Eu não faço ideia. É, porque eu acho que o processador não vem, né? O processador eu acho que ele vem escrito sim. Só que, tipo, você tem que tirar o... Só pra passar a térmica em cima, né? É, passa... Então, mas se não me engano, eu acho que ele vem escrito sim. Uhum, faz sentido, faz sentido. É, então é só trambiquíssimo. Eu acho, tipo assim, não saber qual é o processador eu acho justo. Porque pra saber qual que seria o processador, ele teria que desmontar o cooler. Tipo, limpar o bagulho. Mas todo o resto vem escrito mesmo, né? Realmente. Teria, cara. No momento que eu disse que eu usaria esse PC pra colocar câmeras, o cara disse... Nossa, mas uma máquina dessa... Isso aqui é Catedral da Sé? Pra usar com câmeras, você gosta mesmo de rasgar dinheiro. Catedral da Sé? Sim, eu gosto, né? Nada a ver, né? Nada a ver, né? Tô fumando crack. Nossa senhora! Deu uma pedra de crack bater na sua cabeça. Eu não sei, mano. Me parece muito familiar esse lugar. Mas eu acho que, tipo, qualquer lugar no centro de São Paulo tem uma igreja desse tipo, né? É. Nem igreja. Pode ser prédio da prefeitura, sei lá. Injusto. Alguém vai saber. Alguém? Não, mentira. Ninguém vai saber. Não foda-se. É dinheiro, né? Sim, eu gosto, né? Porque eu me sujeitei a passar por esse experimento aqui pra vocês assistirem o quanto é nocivo uma pessoa despreparada oferecendo serviço ao público. E assim, pessoal, o que a gente faz com que é nosso é problema nosso. Não é do técnico nem do vendedor. Se eu falar pra ele que eu quero montar uma máquina de 50 mil reais pra jogar LOL, o problema é meu. Não dê palpite. A não ser que você queira ser prestativo. Olha, legal essa configuração que você quer montar, mas pra isso aí que você precisa não é necessário tanto. Vamos montar uma máquina um pouco mais barata pra você economizar e ter um desempenho muito bom também? Mas eu não vou falar pro cliente, nossa, mas vai rasgar dinheiro com essa 40, 90 pra jogar LOL, hein? Pelo amor de Deus. Bom, eu voltei lá pra tirar o PC e foi isso aqui que aconteceu. Ixi. A luz que eu fiz aqui também, ó. Será que a gente consegue descobrir onde é a loja? Tipo, se a gente tá fazendo um revor, sim, mas... Xux? Xux? Provavelmente acho que o pessoal dos comentários já encontrou, já. Ah, eu não vou ficar olhando. Aqui também tem uma chave de lava. Tem uma moto no meio da... Vídeo aqui ou aqui ou aqui, sempre aqui. Beleza. E as OSBs você põe, né? Essas OSBs aqui na frente não estavam funcionando. Agora volta a funcionar, tá? Tava desligado. Beleza. Valeu. Ó, aqui, ó. Aqui entrega, hein? Se alguém conhecer essa rua aqui, ó. Aqui entrega. Isso daqui é o quê? É uma loja de troca de óleo? Não, é um mini? É um mini extra. Eu vou entrar no hiperfoco, Tetsu. Eu vou entrar no hiperfoco, Tetsu. Eu só queria ser escavado pessoalmente. E como vocês viram, a explicação final dele foi que realmente tinha um cabo solto, ele arrumou os cabos e o PC voltou a funcionar. E a gente sabe que não era o caso, era só a chavinha de energia desligada da fonte. Ô, Felipe, mas será que ele realmente não tentou fazer um serviço e aí sem querer ligou a fonte como um procedimento padrão e o PC voltou a funcionar? Não. Sabe por que não? Por causa dessa fala aqui, ó. A partir do momento que ele deixa escapar essa informação da chave seletora, significa que ele prestou atenção nisso. E isso deixa bem claro que ele me viu como um cara totalmente leigo, porque além de falar sobre a chave seletora sabendo que ela veio desligada, ele também falou onde era pra colocar o cabo na placa de vídeo pra sair a imagem do jeito correto. Ou seja, ele pensou provavelmente o seguinte, esse animal não manja nada, trouxe o PC com a fonte desligada, então vou explicar um pouquinho sobre informática pra ele. Então sim, pessoal, com muita probabilidade ele sabia de cara que o problema era a chave liga e desliga da fonte que estava desarmada. Agora, voltando pro ponto problemático daquela bendita plaquinha e do que ele disse sobre ah, se você não quiser fazer, não quiser pagar o serviço, você paga pelo menos o orçamento. Código de defesa do consumidor. Aí, ó. Toma! 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 É, tipo, se o orçamento for precisar de um equipamento específico, ah, sei lá, foda-se, Chevrolet Donaldson's, aí você cobra, mas você deixa claro que pra fazer o orçamento você precisa, tipo, antes do orçamento, entendeu? Você fala, ó, vou ter que usar esse material, você tem que pagar. A condição de pagamento tem como as datas de início e término dos serviços. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, contado de seu recebimento pelo consumidor. Isso aqui significa o seguinte, se você levar um computador pra uma assistência, um celular ou qualquer coisa do tipo, e pra realizar a verificação do problema e te passar o orçamento, é necessário desmontar o equipamento e utilizar de ferramentas pra isso, que às vezes são descartáveis, previamente o profissional precisa te falar o preço. E não só isso, você precisa receber um documento e assinar o documento alegando que você confirma em pagar tal taxa. Olha, senhor, pra eu desmontar o seu celular aqui, eu vou ter que gastar uma ferramenta que custa 50 reais mais a minha mão de obra, pra que eu possa te passar o orçamento. Então, você confirma em pagar esse valor previamente, pra que eu veja qual é o problema? Você assina a ordem de serviço dizendo que sim, e daí então está tudo dentro da legalidade. Só que eu não fui informado sobre essa cobrança prévia, e eu só descobri porque a minha mulher durante a gravação viu a placa, porque eu não tinha visto a placa, e na ordem de serviço não tem nenhuma informação sobre isso, além do fato de que nem assinar, eles pediram pra que eu assinasse. Além do mais, pessoal, tem isso aqui, ó, caso o consumidor considere que foi cobrado indevidamente, poderá se dirigir ao órgão de defesa do consumidor, registrar reclamação fazendo jus à devolução em dobro do valor pago, conforme previsão expressa do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Sem contar que essa máquina nem gamer é, eu não sei de onde ele tirou isso. Basicamente, o gabinete é bonito, é de acrílico e tem luzinha, ele é um PC gamer. PC gamer é o computador que tem processamento gráfico dedicado a jogos. Essa placa de vídeo é uma GT730, lançada em 2014, e que nunca foi gamer, era uma placa pra trabalho, placa pra uso básico. Pô, Felipe, mas será que isso aí não foi só um acontecimento isolado mesmo, cara? Então, vou dar uma olhada pra vocês aqui das avaliações dessa loja, que por sinal tem uma nota muito ruim no Google. Não, só completando ali nas ordens de serviço, isso é um negócio assim, acho que a experiência mais recente que eu tive com a ordem de serviço foi quando eu voltei de viagem e eu levei no Luthier, né? E é exatamente assim, o cara pega, tipo, ele passa a nota, ele te fala assim, ó, o valor pode ser esse, vou fazer a avaliação, assina aqui, não sei o que, e aí, tipo, depois ele me manda mensagem, não sei o que, tipo, direitinho, tá ligado? Do jeito que tem que ser, entendeu? Tipo, tanto que, mano, eu tinha até esquecido que você assina a ordem de serviço, tá ligado? Mas você assina assim, tá ligado? Mas uma recomendação de graça aí, ó, precisar de Luthier que tá morando aqui em São Paulo, te recomendo o Murilo e o Leon, só procurar, Murilo e o Luthier, o Leon e o Luthier, aí fica a dica, aí vê qual é a minha parte da sua casa, tá bom? E você verá que não foi um caso isolado, perdi um PC, pois deixei para avaliação e o pilantra do dono fez o serviço sem minha autorização, o valor ficou absurdo, deixei a máquina lá, pois o dono não quis devolver, preço de peças e cabos de componentes fora do mercado, muito ladrão e pilantra, pelo menos é a palavra do rapaz aqui da avaliação, deixou o computador, fazem backup dos dados sem sua permissão, além de outros erros éticos, se não aprovar o orçamento, atendimento grosseiro, caia fora. Pedi ajuda para arrumar um problema do meu computador e me passaram um orçamento de 300 reais, depois olharam que o PC era moderno e falaram, ah, é PC Gamer, então é 500 reais agora. Atendimento muito ruim, me passaram um preço e na retirada do produto queriam cobrar um valor maior, além disso, não são cordiais com os clientes, quanto ao serviço realizado sem problemas até o momento, não pretendo voltar lá e não recomendo. Deixei meu computador para avaliação, pois não estava ligando, avaliaram que não tinha uma solução, devolveram o PC, por um acaso fui olhar dentro da máquina, simplesmente a memória e o processador haviam sumido. Quando fui questionar, devolveram as peças e disseram que foi acidental, imagino que pode acontecer... Acidentalmente você tirou o processador? O que eu posso deixar de mensagem final para esse vídeo é o seguinte, sempre faça a coisa certa. Se você é uma pessoa jovem, está fazendo nesse dado momento alguma coisa errada e está dando certo. Aí ele se encaixou dos pinos, tá ligado? Ah, entendi. Só um pouco saiu voando. Entendi, entendi. ...de que você pagará uma conta muito séria por isso em algum momento. Faça sempre a coisa certa, porque a coisa certa, além de ser muito mais benéfica a longo prazo, ela sempre fará você dormir com a consciência tranquila. Tudo bem, eu vou parar de dar golpe em velhinha, já entendi. Tetsu, tira o anúncio de Viagra Milagroso do ar, por favor. Droga. Enfim, mas falando sério, porra, esse tipo de gente aí não tem nem como dar esse argumento do, ah, de dormir com a consciência tranquila, porque esse tipo de gente é cara de pau, tá ligado? Sim, eu não tô nem aí. Os caras fazem isso e nem pesam na consciência, pra eles é o mínimo que eles têm que fazer. É, então, porque é tipo assim, eu acho que ele deveria, tipo, eu não sei se deveria. Até aí eu não sei qual que é o procedimento legal, né? É que pode ser, tipo, assim, se fosse, por exemplo, no Japão, novamente, nunca, né? Porque lá você fala qualquer coisa mal de qualquer coisa na internet, você é processado, saca? É, tipo, o único lugar que as pessoas não são processadas são nos reviews do Google, por isso que todo mundo lá tem raiva e desconta nos reviews do Google, tá ligado? Mas eu acho que no Brasil você não tem problema, porque, tipo assim, você não tá denegrindo a imagem, tá ligado? Você tá só relatando. E antes que alguém fale, denegrir não é um termo racista. É... Mas então, eu não sei. Eu queria saber qual que é a loja, tipo, só por curiosidade, tá ligado? Você quer falar alguma coisa engraçada pra terminar o vídeo? Eu não sei.